Nesse episódio de Castlevania Harmony of Dissonance, eu aprendi algo interessante. Aparentemente, você pode simplesmente ligar e desligar livros à vontade. Oh, olha. Olha só. Simplesmente apertando para baixo as duas direções, muda de livros, eu posso simplesmente alterá-los a qualquer momento. Espera aí um instante. Eu... Oh, tem um livro de fogo? Desde quando consegui um livro de fogo? Eu nem cheguei a prestar atenção nisso antes, mas... Ok. Isso é certamente algo interessante que vai fazer eu dar uma variada... Oh, isso é... Botão. Botão completamente errado. Vai fazer eu dar uma variada no que eu vou fazer aqui. E a quantidade de opções aqui... Qual é? A quantidade de opções aqui disponíveis para mim está bem alta. E, honestamente, eu acho que se eu simplesmente seguir em frente por aqui eu não vou conseguir ganhar nada. Agora que eu estou pensando e eu sei que nessa área especificamente eu não tenho muita coisa para ganhar de bom. Então, ok. Na verdade, eu vou conseguir um livro de vento. Ok. O livro de vento que te dá o escudo. Ok. Se eu não me engano, isso aqui é realmente bom, não é? Oh, yeah. Isso tem cara de ser realmente bom. Não sei quão efetivamente útil isso aqui é, mas tudo bem. Ok. Com soco. Ok. Temos um projétil. Um projétil que faz bastante dano. Ok. Soco junto de fogo vai fazer o quê? Nada, porque eu preciso recuperar um pouco de MP ali, mas... Ok. Quer saber? Como recompensa de chefe... Essa foi uma recompensa de chefe realmente boa. Ok. Eu posso continuar subindo aqui. Isso... Honestamente, está ficando um pouquinho vertical demais para mim. Uau. Tremenda coisa de se utilizar aqui. E seria ótimo ali se eu pudesse pegar a bíblia novamente. Ok. Para cima, então, qualquer outra direção é o que a gente tem que fazer. Eu vou ficar com um projétil aqui no momento. Quero saber, para falar a verdade, eu percebo uma coisa aqui com isso. Tipo, simplesmente pelo fato da tela ser tão pequena assim, meio que torna projéteis mais fracos do que seriam se a tela não fosse tão pequena assim. Tipo, para falar a verdade, eu não sei se isso é questão do... Ok. Tem uma poção alta aqui. Eu não sei se isso é questão simplesmente do tamanho da tela ou se isso também é questão do design do jogo. Porque, yeah, projéteis certamente seriam mais valiosos no Classic Venia. Agora aqui, não importa. É melhor você simplesmente ir diretamente enfrentar os inimigos cara a cara. Coração, dois, quatro, meia... Certamente isso aqui não é uma tela que exclusivamente serve para contar a quantidade de corações que eu obtive no jogo inteiro, né? Certamente algo tão estúpido não foi adicionado aqui no jogo, não é verdade? Quer dizer, o meu que admiro, mas ao mesmo tempo... Essa era a prioridade que vocês tinham? Vocês estão certos disso? Ok, quer saber? Ei, eu preciso! Yeah! Beleza! Possibilidade de variedade é bom. Eu quero descobrir o que a combinação de água venta com vento faz aqui, sem dúvida alguma. Mas... Pelo menos quando a gente... Ahá! Perto de um inimigo! Uh! Ou o que é isso, se não a melhor combinação que existe aqui? Ok. Com fogo, o que isso faz? Um ataque bem... Mas sem graça, sem dúvida alguma. Quer saber? Aquela bola de fogo parece realmente legal. Então, talvez preste contra algum chefe específico, mas eu não vou me preocupar muito com isso. Mas é, obtive. Obtive mais corações ali. Deixa eu ver se isso mudou. Não, isso aqui continua... 2, 4, 6, 8. O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia do que raios aquilo significa. Eu só sei que tem um contador ali. Será que, tipo, você tem que pegar uma quantidade específica de dinheiro como se... Oh, meu Deus. Como se isso aqui fosse... Ah... Lamulana, de repente... Eu não tenho a menor ideia. Belo andar devagar, Jus. Ahn... Realmente uma das coisas mais incríveis. Mas... Yeah! A gente pode utilizar Hydro Storm agora! Ahn... Honestamente, eu... Isso provavelmente não é a coisa mais... Sério? Mais eficazes do mundo em termos de preservação de MP. Mas é uma opção que existe. A propósito, confirmado nos comentários. Só existe duas paredes em salas de save que você pode quebrar. Ahn... Bom, eu não posso fazer nada ali porque está trancado. Peraí, ali é... É, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia sobre o que raios é aquilo, mas eu percebo que eu cheguei no beco sem saída e eu não estou conseguindo nada de bom por aqui. Frustrante, mas é a realidade. Tudo bem! Como todos podemos perceber, ainda tem um lugar ali que eu deixei completamente sem nada. Ou sim, é, eu estou com um pulo duplo. Ainda tem... Ainda tem coisas que eu posso explorar depois do teleporte. Eu acho. Ou isso, ou o jogo realmente acaba querendo que eu dê outra volta ao mundo, o que eu tão não quero que seja verdade. É, isso aqui foi um caminho que eu ignorei? Não, isso aqui é um caminho que não me leva a lugar algum. Isso aqui? Não é bom. Tipo, vocês estão percebendo? Porque eu estou percebendo. E o que eu percebo é que o jogo basicamente quer que eu dê uma volta ao mundo inteira ali até chegar em um ponto específico no qual eu possa prosseguir através de um pulo duplo. Peraí, se eu seguir pela direita... Ok, talvez isso aqui não seja tão mal quanto possa parecer aqui. Ok. Deixa eu simplesmente continuar seguindo por aqui. E eu vou descer por esta torre. Que é algo que eu posso fazer. Não é somente, eu nem me lembro se eu fui por aqui. Da última vez ou não... Oh, eu acho que isso aqui é um caminho alternativo que eu não havia tomado antes. Eu não sei. Memória... Não sabe... Peraí. Ok. Continua trancado. Se eu pudesse, pelo menos, sei lá, verificar... Exatamente quais as áreas que faltam ali pra eu explorar, que tem o potencial de ter algum item importante... Peraí, ali embaixo dá pra ver que é completamente trancado, então... Tem que ser ali à direita. Eu acho que isso é a única coisa que tem qualquer capacidade de servir. E o fato de... Oh, sério? Ugh. Isso é tão inconveniente. Eu não sabia que esses ectoplasmas podiam casualmente avançar em cima de mim. Eu acho que esses inimigos não fizeram isso em nenhum outro episódio, então... E é, perdão se eu não percebi que aquilo era possível, mas eu não percebi que aquilo era possível. É, olha só, gente, aqui de novo. Eu já coletei tudo que eu possivelmente... Isso aqui é uma daquelas situações onde só tem, tipo, um quadradinho no mapa inteiro que a gente tem que alcançar, não é verdade? Ok, eu sei que dá pra eu voltar pra aquela área ali em cima, toda psicodélica, onde dava pra eu ter saltado ali no lugar. Eu espero que não tenha um upgrade permanente ali. Se houver, bom, isso significa simplesmente mais vai e vem. Então, é a pior coisa do mundo, mas ao mesmo tempo... Ok, tudo bem. Ao invés de ficar simplesmente cogitando mistérios aqui... Peraí, por que eu não tô simplesmente utilizando o Hydro Storm aqui neles? O dano parece baixo. E o fato do dano parecer baixo realmente me incomoda. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Ok! Hora de seguir pro topo desse lugar. Realmente não me lembro o que houve aqui, mas eu estou percebendo um toque, toque, toque... De alguém pregando alguma... Oh, não, isso aqui é simplesmente completamente trancado. Ok, qual é o significado disso? Tem uma porta trancada ali, tipo... Isso meio que sugere que existe alguma coisa que eu posso fazer nessa tela específica pra seguir por ali, mas... Observando o que está acontecendo... Eu não estou vendo nada. Peraí, eu tenho que derrotar todos os inimigos? É isso? É esse o grande mistério desse lugar? Quer saber? Eu vou tentar. Isso parece o tipo de coisa que esse jogo faria... Ahn... Para parecer misterioso. Oh, eu estou tão decepcionado com isso. Não, provavelmente eu preciso... De uma ponta de chicote capaz de quebrar aquilo. Ok, tudo bem. Ainda tem dois pontos vazios que eu posso seguir. Ou não, não, não. Temos três. Temos três pontos no qual eu posso seguir. Peraí, eu acho que... Eu acho que eu sei onde encontrar um teleporte. Eu acho que eu sei onde eu posso encontrar um teleporte que vai permitir que eu siga em frente com o jogo. Mas, primeiro... Limpar... Ou não, não posso. Pulo duplo não é o suficiente para chegar... Ali. O que realmente continua confirmando que o design desse jogo é, olha, simplesmente brilhante. Tipo, e é, eu sei. Teve os limites tecnológicos, etc. Aparentemente, o problema aqui da música desse jogo é que houve uma tentativa de fazer música mais elaborada, etc. Mas, eu acho que ia fazer o jogo lagar por conta dos gráficos. Então, eles sacrificaram isso, que é algo meio incrível de se ter em mente. Mas, como é que isso aconteceu? Especialmente considerando que, tipo, esse jogo não é, sei lá, muito mais bonito ou notável do que Circle of the Moon. Ou qualquer outra coisa. Será que são limitações de espaço? Será que são limitações de espaço somente? E eles não queriam pagar por um cartucho mais caro? Que é uma coisa que, certamente, acontece... Bom, acontecia com frequência... Pode ser? Peraí. Ó, por alguns momentos eu pensei que desse pra descer mais ali ainda. Ahn... Olha, outra coisa que foi mencionada é que tem um hack que altera as cores aqui do jogo. É aqui exatamente onde eu queria estar. Altera as cores do jogo com o intuito de deixar um pouco mais escuro, porque isso aqui é claro demais, etc. Eu, simplesmente, vi a página no wronghacking.net com... Yes! Progresso! Ahn... Com a comparação entre o antes e o depois, e eu simplesmente cheguei à conclusão de que eu não valeria a pena pra mim... Oh, peraí. Deixa eu testar isso aqui. Oh, isso é hype! Oh, meu Deus! E fogo significa limpar a tela inteira. Quer saber? Eu vou utilizar a faca de vento agora em diante, porque isso parece realmente interessante. Peraí, 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 não. Maxine, o dinheiro! O saco de dinheiro substante desapareceu ali. Ahn... O que você achou, Lidia? Sim, é o Maxine. Ok, só que ele está normal aqui dessa vez. Ele não encontrou nada, a memória está voltando. Temos um Maxine falso, possivelmente. Ou uma situação do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mas eles estão em algum lugar no castelo. Ele esteve aqui e você deveria saber. Ok, uma parede foi colocada entre nós quando você herdou o Vampire Hunter. E ele queria ser melhor... Ok. Queria ser melhor do que ele pra aliviar, mas tipo... Não dá pra fazer isso sem o chicote. Pelo menos não, sem conseguir doença permanente, mas tudo bem. E é, os restos do Drácula, sem dúvida alguma. Oh, peraí. Meu avô Simon? Oh, temos uma linha do tempo estabelecida aqui. E é por isso que eu tinha que prestar mais atenção no que está acontecendo aqui, mas... E aí é, os restos são genuínos. Ok. É por isso que o castelo está subindo. É tudo culpa dele. E deveria perdoar pra ele de primeira... Oh, e é! Ela foi raptada. Eu, de alguma maneira, completamente esqueci disso, apesar do que está sendo dito aqui nesse momento. Mas... E aí, isso poderia certamente... E é, nível. Isso poderia certamente ter sido realmente pior em termos da minha exploração, mas deu certo. Os meus instintos olhando pro mapa revelaram o que fazer. Isso, honestamente, revela que você não deveria simplesmente se guiar pelos pontos de interrogação ali. Isso é algo realmente claro. Isso não revela teleportes, que são a única maneira que você tem pra seguir em frente. É tão bizarro que você só pode seguir em frente através de teleportes ali. Tipo, isso... Honestamente, tem alguns outros jogos que fazem algo similar ao que Harmony of Dissonance faz em termos de prosseguir com teleportes. Eu não sei. Mas se vocês têm exemplos, eu gostaria de saber, porque é bem... É bem ruim, sem dúvida alguma. A propósito, gráficos utilizados em Distorted Travesty 3. Basicamente, isso aqui sendo uma fase inteira aqui, o que foi uma decisão. Ok, soco... É, não, não quero nenhum soco aqui. Tem... Legal. Legal que simplesmente tem uma parede literalmente intransponível ali. Aliás, eu realmente me pergunto, quão intencional ou não o level design desse jogo é em termos de simplesmente colocar barreiras por ali e, tipo, fazer tudo de maneiras que meio que sugerem que tudo foi completamente planejado. Eu estou cheio de dúvidas. A propósito, eu completamente me esqueci que eu tinha o chute aqui. Pra saber, esquecer que eu tinha o chute, meu que pode ter feito eu ter ignorado algum lugar importante. Mas eu não sei. Eu estou cheio de dúvidas aqui e as respostas não existem. Hum... Hum... Eu realmente não sei pra onde eu estou indo. Ok, agora... Oh, peraí. A capela da dissonância. Ok, eu acabo de perceber que talvez isso não seja a melhor arma do mundo. Especialmente considerando que demora uma eternidade ali pra você matar qualquer inimigo, mas... É, era legal e tudo bem. Reparem novamente que eu entrei numa área nova e a música não se alterou. Eu acho que isso realmente deve ter sido por limitação do espaço do cartucho e a Konami não queria apagar mais. Mas, sei lá... Talvez estes detalhes não tenham sido revelados ali, mas... Eu estou interessado em utilizar a faca de fogo em algum chefe aqui. Simplesmente pra... Pra ver o resultado ali. Ok. Meu, eu ainda continuo super chocado com o fato de você poder trocar de armas rapidamente utilizando um atalho. Isso é algo que eu literalmente nunca ouvi falar na minha vida sobre esse jogo antes e... Certamente seria conveniente. Tá primeiro... Oh, 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 ok. Machado de fogo é... Lastamente isso parece objetivamente melhor do que a outra coisa ali. E que tal o machado de vento? Olha esse level design. Olha esse zigue-zague absoluto aqui. Fazendo você gastar a maior parte... Maior quantidade de tempo possível aqui. É... Realmente uma das coisas de todos os tempos ali. Ou é assim, foi mencionado nos comentários que tipo... O que quebra as paredes é especificamente o chicote carregado. O que significa que tem um chicote carregado nesse jogo. O que significa que eu vou tentar em toda a sala de save ali. Bom, pelo menos... Pelo menos eles decidiram economizar tempo nesse aspecto. Ah, eu realmente não sei o quão interessante aquilo que eu acabei de utilizar é ou não, mas... Ah... Capa de esmeralda da defesa extra. Ok. Três pontos de defesa extra. O quão significativos eles serão? Ah, provavelmente não muito, mas de boa. Eu quero trocar de arma, por propósito. Isso que eu tenho... Uh, aquilo está trancado com uma magia. Isso aqui... Realmente não vai me levar pra lugar nenhum, não é? Ok, não, não, não. Ainda tem aquele ponto de interrogação. Que talvez eu consiga adquirir. Não, não tem nada. Olha só pra isso. Olha só todo esse... Esperam aí. Espere aí. Olho de Vlad, adquirido. Ok, o que isso faz? O que isso faz aqui? Olho de Vlad. Faz a gente não ser mais vulnerável a maldições. Ok, isso é conveniente pra caramba. Até isso aqui permite que eu abra essa porta. Não. Trágico, mas tudo bem. Ok. Eu extremamente não precisava seguir por esse caminho pra chegar aqui, mas o importante... Eu mal posso esperar pra eu poder simplesmente matar a maior parte dos inimigos no chute. Isso parece algo que vai ser tão conveniente quando acontecer, mas eu vou ter que esperar. É simplesmente a realidade do negócio. E eu tô percebendo uma coisa. O jogo coloca um monte de inimigos fracos aqui. Geralmente, lembro de não ser assim nos outros Castlevanias do Koji Garashi. Quer saber? Aquele machado provavelmente é bom contra chefes. Mas em termos de você simplesmente sair utilizando por aí não é a melhor coisa do mundo. Quer saber? Deixa eu utilizar o machado de fogo. Não gosto de você ficar parado aqui. Mas é bom, sem dúvida alguma. Ahn... Dá pra eu continuar seguindo pra esquerda aqui. Ou tinha... Estava trancado. Honestamente, eu meio que... Acabei esquecendo de repente. Ai, a propósito. Uou, quer saber? Essas ervasas vivas acabam fazendo muito mais dano. Oh. E é isso. É justamente esse tipo de coisa que faz você desejar que, sei lá, o mapa tivesse uma legenda ou coisa parecida que explicasse a natureza. Dos bloqueios dos lugares, mas nada disso. Ok, eu tô realmente levando dano demais aqui. Mas eu comprei um monte de poções, então tá tudo certo. Ok. Agora o jogo está nos oferecendo... Oh. Hum. Diversos caminhos de novo. Por diversos, somente dois. Oh, um save maravil... Oh. Será que eu posso quebrar aquela parede? Eu não posso nem tentar adivinhar algo assim. Tipo... Completamente não é intuitivo. Eu não tenho ideia de onde eu conseguiria isso ou não. Eu imaginei aqui que, tipo... Tá vendo a parte de cima aqui dessa fonte? Aquilo se parece um pouquinho com... Peraí, o que isso faz vendo? Ok, é isso. Ah, e vento é o que causa Hydro Storm. Bem utilizado neste momento, a propósito. Geralmente... Essas espadas costumam... Hum... Meu, eu tô fazendo pouco dano. Utilizando magia. Ok, se você... Ok, tá? Dá pra parar. De ficar... Ou você tá sendo super irritante. Ok. Não sei se valeu a pena ou não... Enfrentar aquela... Espada daquele jeito, mas... Oh, por... Espera aí. Com o poder de fogo eu consigo ver? Não! Não serve nem pra isso. Isso é estúpido. Isso é completamente estúpido. Ok. Lá vamos nós. Completamente na escuridão aqui. Quem pensou... Que fazer isso aqui ser... A fase do Dynamo Man... Era a melhor ideia aqui? Eu não sei mais. O jogo tá oferecendo... Dicas suficientes pra você passar por ali. O que é bom. Oh! Eu espero que eu consiga ver depois. Senão eu vou ficar bem triste. Só dizendo... Ok. Ainda bem... Que eu... Ainda bem que eu comprei aquele monte de poções. Isso é uma bela ajuda. Anel do caos. Espera aí. O que eu faço com isso? Ah... Oh! Oh! Espera aí. Ok. Isso deixa a... Água Benta mais sorte. Mas tipo... O item em si... Ou... As magias que você pode utilizar. Eu não sei. Mas eu estou num aqueduto de repente... E isso me dá más memórias de Circle of the Moon. E eu acho que eu sempre terei mais memórias de Circle of the Moon nessas situações. Qual é o Homem-Peixe? Essa versão não tem nem braços, nem nada. Ao contrário de como... Oh! Ok. Isso acabou com ele. Ótimo. Ao contrário... Ahn... Da maioria dos Homem-Peixe que você encontra por aqui. Mas... E aqui não aumentou a quantidade de dano que eu faço ali, pra falar a verdade. Então... É. Somente... Se você desligar aqui, você tem... Ok. Olha só. Um sereio tem mais agilidade. Ok. Ahn... Ok. Vamos ligar isso aqui de volta. E vamos em frente. Eu sinto que um save aqui seria realmente fantástico. A propósito, deixa eu já tirar aqui esse anal do caos. Ele não tem mais o propósito que eu achei que tivesse. Oh! Peraí. Oh! Isso... É um aumento bem maior de defesa aqui do que eu tinha, não é? Ou simplesmente não prestei atenção na diminuição da defesa? Ah! Quer saber? Tanto faz. Deu um coração aqui. Permanecerá basicamente não utilizado com a exceção de chefes. Oh! Peraí. Yeah! Dá pra eu ignorar todo mundo desse jeito. Oh! Peraí. Algo me disse que aqui à direita eu tenho a oportunidade de salvar. Eu não tenho a oportunidade de salvar. Que tal aqui em cima? Nada aqui em cima. Ahn... Que tal aqui? Exatamente o que eu gostaria de ver. Ok. Maravilha. Eu acho que está na hora de eu encontrar... De encontrar um chefe por aqui. Olha só. Que perfeito. É... Um sereio gigante que quer ser o Sonic, aparentemente. Não sei se essa quantidade de dano vale a pena, mas tudo bem. Ok. Vamos tentar utilizar fogo. Fogo parece fazer mais dano. Não é tão excelente quanto eu gostaria, mas... Oh, peraí. Isso aqui não é um momento perfeito para eu utilizar... Oh, yeah. Isso é o momento perfeito para eu utilizar a água perda. Especialmente se o sereio ali fica completamente parado. Não achei que esse fosse o ataque que ele ia fazer ali, mas tudo bem. Oh, oh. Estou rolando por aí na velocidade do som e eu não estava preparado. Ah, eu poderia utilizar poções ali, certamente. Mas... Eu só... Eu nem precisei. Ok. Vamos conseguir um cool aqui. Ah, não. Peraí. Eu acho que isso tem a ver... Na verdade, com... Se você pega no ar ou não, a propósito do cruz de fogo. Ok. Simplesmente fica parada ali. E... Ok. Não dá para simplesmente utilizar mais enquanto está ali. E vento... Tem a habilidade mais quebrada do jogo inteiro. Que eu reconheço como tal. Imediatamente assim que eu utilizo. Oh, 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 oh. Eu tinha esquecido... Peraí, o quê? Ahn... E agora... Temos a torre do relógio por ali. Ok. Impressão minha. Eu estou simplesmente passando por... Áreas aqui em tempo recorde. Porque... Porque... E é... Isso está... Sei lá. Sendo um pouquinho esquisito. Isso aqui está um pouquinho esquisito para mim, ok? Tem gossos ali. E... Meu, isso aqui é tão absurdamente overpowered. Peraí, peraí. Não, não, não. Quero... Quero continuar com a minha habilidade quebrada. E eu vou colocar essas luvas aqui. Com toda certeza aumentando a minha defesa a ponto de quase ficar com 100. Peraí, você precisa esperar tudo completamente se destruir antes de conseguir mais cruzes? Ou... Ok, é... Você tem que realmente esperar tudo desaparecer. O que eu acho que dá uma ligeira equilibrada no uso disso aqui. Só dizendo. Eu gosto do fato de você poder simplesmente... Ok, essa parede esquisita. De você poder simplesmente evitar ataques utilizando as magias ali e o tempo de invencibilidade. Isso é realmente hype. Por onde... Bom, eu ia dizer. Por onde é que eu estou indo? Estou indo para mais um atalho... Que eu não posso fazer absolutamente nada sobre. Ok. Espero que eu pelo menos consiga obter o item por aqui. Isso seria algo super bom. Caso contrário... Bom, eu vou simplesmente ter que retornar para cá em outra ocasião. E vai ser mais um momento de vai e vem. Mas... Nessa mente... Jogando aqui, eu acho que... Isso é um jogo bem curto no fim das contas. Tipo... Sempre acaba me surpreendendo. Basicamente, não importa o que. O quão curtos os Ziga Vanias acabam sendo. Não que isso seja uma coisa ruim. Porque definitivamente não é. Yeah! Mais um nível. Simplesmente tem aqui o poder de andar e destruir inimigos. Isso é tão útil. Isso é tão absurdamente útil. E só ficaria mais... Ou o que é isso? Pedra azul. O que isso faz? Ataques de gelo. Espera aí. Isso não conta como a coisa que eu tinha para obter aqui. O que significa... Espera aí. E é isso essencialmente significa que sim, eu vou ter que voltar para essa área depois. E eu percebo uma coisa também, considerando que a torre do relógio é a próxima área que a gente vai fazer aqui. Eu acho que isso é um ponto perfeito para terminar. Até que... Até que houve bastante progresso. Até que houve bastante progresso. Vamos lá.